Olá, eu sou Karen de Souza e este é o Minuto Futura. Transgêneros, ciganos e quilombolas vão contar pela primeira vez com cotas para ingressar no ensino superior na Universidade do Estado da Bahia. Transexuais, travestis e pessoas com transtorno do espectro autista e altas habilidades também vão ter direito a 5% destas vagas. A Uneb é pioneira na implantação de cotas étnico-raciais no Nordeste. A decisão entra em vigor a partir de 2019 e vale para os cursos de graduação e pós-graduação. E para concorrer, o candidato deverá ter concluído os ensinos fundamental e médio em escolas públicas e ter renda de até 4 salários mínimos. Essas vagas não modificam o percentual de 60% do total disponível para alunos não cotistas. As cotas como política de ações afirmativas entraram em vigor no ano de 2012 no Brasil. Saiba mais em futura.org.br e até a próxima!